Essa visão doentia que as pessoas têm de achar que a humildade está relacionada com você ter ou não ter Ah, mas geralmente o cara que mora na favela ou o cara que mora na comunidade é humilde E o cara que mora no prédio, na cobertura, ele é arrogante Isso é uma mentira, isso é uma ilusão que as pessoas criam na cabeça Eu encontrei diversas pessoas que me receberam muito bem Muito bem pessoas que têm dinheiro quando eu não tinha E eu recebi também, e eu conheci também diversas pessoas que não tinham nada E que me ofenderam e me receberam muito mal Isso quando eu tinha transporte Eu trabalhei muito tempo de motorista, eu trabalhei muito tempo de motorista E diversas vezes dentro de um carro com um motorista servindo a pessoa, abrindo, fechando a porta Servindo a pessoa Ali eu percebia quem que era de verdade, quem que era de mentira Fala galera, estamos aqui mais uma vez no trânsito E é o seguinte, o Michelangelo está aí atrás das câmeras Michelangelo, me responda essa Você, se o seu vizinho compra um carro novo Você está lá tranquilamente, do nada você olha o seu vizinho chegando com um carro novo Você, responda sinceramente Fica feliz ou fica triste ou não sente nada Eu fico feliz pela conquista dele Galera, porque eu estou perguntando isso para o Michelangelo Diversas vezes, quando eu estou viajando, eu pego um motorhome Às vezes pego a estrada e é de lei Pegou um motorhome, pegou a estrada e você vai parar num posto de gasolina para você abastecer Para você comer e tal E eu recebo muito, muito, muito feedback Um feedback assim Paro no lugar, alguém vem Nossa, e aí Lucas, tudo bem? Conheço você lá do YouTube Para mim é muito, não é estranho Para mim é diferente Porque assim, eu gravo vídeo Como se eu estivesse aqui conversando com a câmera Mas eu não estou conversando com a câmera Eu estou conversando com milhares de seguidores de diversos lugares Dos Estados Unidos, de muitos lugares E aí, eu encontro você Encontro os seguidores por aí No posto de gasolina, no camping E ali eu recebo o feedback Pô, Lucas, vem ver Esse final de semana mesmo Esse final de semana eu fui para Fui para um camping aqui no interior de São Paulo E parou uma Renault Master Uma Renault Master, acho que em 2005 Lá próximo Depois o cara veio Tirou foto comigo Nossa, Lucas, você é aqui Eu não sabia que você estava aqui e tal Ele fez questão de me pegar Não, vamos lá olhar meu carro E ele mostrou E ali de forma humilde Não, eu estou montando Olha aqui, não está pronto ainda Mas eu já estou viajando Mas eu fiz questão de vir aqui mostrar para você Porque você foi um carro Você foi responsável disso Eu já recebi muitas pessoas falando isso Você foi o responsável disso E assim Eu fico feliz, de verdade Toda vez que alguém me procura Lucas, vem ver esse motorhome aqui Cara, isso aqui é culpa sua Estou viajando Eu mesmo montei E aí eu fico feliz em ver esse feedback E por que eu fiz essa pergunta para o Michelangelo Se ele ficaria feliz em ver Um vizinho chegar com um carro novo Um parente, um amigo E eu faço essa pergunta para você Que está assistindo esse vídeo aqui Se você chegasse E o seu irmão O seu primo O seu pai A sua mãe O seu parente O seu vizinho O seu colega de classe O seu colega de trabalho Imagina você O seu colega de trabalho O seu colega de trabalho Que trabalha aí na firma com você Compre ali um carro novo Vá lá, comece a fazer bico O cara trabalha com você Ele faz a mesma coisa que você Mas quando ele sai daí De repente ele faz bico Ele faz hora extra Ele vende amendoim no farol Vende água no dia de sol E ele ganha um dinheirinho E aquele dinheirinho Ele faz uma Ele tenta realizar um sonho Ele vai lá, compra um carro E ele chega empolgado, feliz Comprei um carro, porra Você ficaria feliz por essa pessoa? Você ficaria feliz Se você sentisse que essa pessoa Tá conquistando uma coisa a mais Ele não tá te prejudicando Ele tá conquistando um sonho dele Por que que eu tô dizendo isso, galera? Eu também Batalhei muito E continuo batalhando Pra caralho Batalhando, batalhando Trabalhando Muito Às vezes Em vários momentos da minha vida Bate aquela incerteza na cabeça Caramba, tô no caminho certo Tá compensando trabalhar Pra mim realizar o sonho Porque é tanta crítica É tanta É tanta gente falando Que você é ganancioso Que isso não é É um sonho Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Tenho disposição Tenho saúde Pra correr atrás Eu vou correr atrás Se eu perceber Que eu tenho um sonho E que esse sonho Tem a possibilidade Desse sonho acontecer Eu vou tentar Eu sou daqueles caras Que eu morro tentando Eu vou morrer tentando Se eu acreditar Que eu tenho a possibilidade Eu vou tentar Ah Lucas Mas se você conseguir O outro não consegue Eu não tenho culpa Que o outro não consegue Eu não tenho culpa Eu incentivo Ó Monta teu motorhome Corre atrás O pessoal entra em contato comigo Pelas redes sociais Por um monte de lugar Ô Lucas Será que eu consigo Eu falei Ó cara Se você consegue Eu não tenho a certeza Porque eu não sou você Mas eu incentivo Tenta Você só vai saber Se você vai conseguir Ou não Se você tentar E esses dias atrás Justamente no dia Que eu tava nesse camping Eu tava nesse camping E eu recebi uma mensagem Numa rede social Porque eu postei um Eu postei um Mostrar pra vocês Como é que funciona aqui Ó Isso aqui é uma das nossas Redes sociais Ó Aqui ó 314 mil seguidores Aqui tem o nosso contato Tem tudo aqui ó E aqui eu vou postando ó Os nossos trabalhos Cliente Monta motorhome com a gente Eu posto Faço foto As vezes alguém me procura Lucas me ajuda a vender esse carro Tal faço foto Faço vídeo É ali que eu vou mostrando Pra vocês Incentivando Né E nenhum desses 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 vídeos Aqui ó Por exemplo Tá aqui ó Ó Um videozinho que eu fiz Mostrando o motorhome Aqui ó Outro aqui ó Um cliente Que montou o carro Com a gente Tá aqui ó Outro wheels aqui Deixa eu ver Ó Aqui ó Motorhome E nenhum desses vídeos Uma pessoa comentou assim Uma pessoa comentou assim É Uma pessoa comentou assim Ah Deixando de seguir Em 3, 2, 1 Não gostei do áudio E Comentou mais algumas coisas lá Eu peguei E comentei embaixo Vá com Deus Desejo positividade Tudo de bom pra você De coração Aí a pessoa comenta lá Ah Lucas Você era mais humilde O que define Humildade de uma pessoa? O que define A humildade de uma pessoa? A humildade de uma pessoa É definida pela roupa? A humildade de uma pessoa É definida De repente Por ela andar Mal vestida Rasgada Ter um carro simples? A humildade de uma pessoa É definida por ela Andar num Fusca Ou numa BMW É assim que se define Humildade de uma pessoa? Por que que eu tô entrando Nesse 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 raciocínio aqui galera? Eu trabalho Há muito tempo Com o público O público virtual Que é As redes sociais Tem uns 7 anos Mas O público É Em geral Eu trabalho há muito tempo Eu tinha empresa de transporte Eu sempre trabalhei De motorista Sempre trabalhei com pessoas Levando pessoas Levando artistas Quando eu tinha Minha empresa de transporte A gente prestava serviço Para a Record Para a Globo Então eu fazia Eu fazia Evento corporativo A gente tinha linha De transporte executivo Linha de transporte De passageiro Trabalhava em evento Casamento Então a gente Levava diversas pessoas Eu sempre levei Diversas pessoas Diversas pessoas De repente Com alto poder Aquisitivo Ou baixo poder Aquisitivo E eu sempre percebi Que a humildade De uma pessoa Não tem absolutamente Nada a ver Com o carro Com nada disso E eu recebendo Essa crítica Esse cara falando Da minha humildade Eu fiquei pensando Pô Por que que a pessoa Veio falar Da minha humildade Será que eu perdi Minha humildade Quem me conhece De verdade De próximo Sabe a pessoa Que eu sou Eu sou uma pessoa Direta Não sou uma pessoa Eu não sou uma pessoa Como é que eu posso dizer Eu não sou uma pessoa Não sou certo Não sou perfeito Não sou uma pessoa perfeita Tenho meus erros Diversas vezes Já fiz vídeo Falando de erros Que eu cometi Na minha vida Tenho toda a humildade E tenho todo o reconhecimento De falar de várias coisas Que eu errei Na minha vida Tá Mas Eu sou muito sincero Em dizer O cara Ah não vou mais te seguir Ok Né Ah Lucas Tô chegando aqui Tô conhecendo o seu conteúdo Parabéns Muito legal Fico muito feliz Eu recebo muito feedback Desse Nesse nível Nossa Gostei muito do conteúdo Vou seguir Outras pessoas Ah não gostei Eu sempre falo o seguinte Nem Jesus Cristo Ele conseguiu agradar a todos Ele veio pra essa terra Que ele foi crucificado E morreu Mataram ele Escolheram um ladrão A história bíblica A história bíblica é muito clara Então galera Na minha concepção Não é dinheiro Não é nada Que vai mudar A pessoa que eu sou Perfeito Não sou E nunca vou ser Acho que aqui nessa terra Embaixo do sol Não existe ninguém perfeito Mas existe pessoas Que tá lutando Pra ajudar Né Então É mais ou menos Esse raciocínio Que eu tô passando Pra vocês Porque assim Eu nunca fui de mostrar Ficar mostrando minhas conquistas Mas de um tempo pra cá A gente batalha muito A gente trabalha Feito condenado A gente tem um sonho De correr atrás Eu sou esse cara Eu sou o cara Que eu tenho um sonho Eu vou correr atrás Indiretamente Às vezes Eu consegui Comprar um motorhome Com muita batalha Eu realizei O sonho da minha vida Comprar um carro Pra mim Um carro pessoal Comprei uma Mercedes Usada É um carro usado Pra muita gente Não vale muita coisa Mas pra mim Tem muito valor E por causa Que às vezes Você tá com um carro Às vezes Você tá num motorhome Você tá num negócio A pessoa Quer te ferir Quer ferir o seu Quer ferir você Ah não Que você não é humilde Porque você Tá nesse carro Você não é humilde Por causa daquilo Ou porque você Conseguiu um motorhome Ah quando você Tava lá na garagem De chinelo Cortando o material Tudo ferrado lá Você trabalhava Na garagem da sua casa Você era humilde Agora que você conseguiu Um carro Que você conseguiu Um motorhome Você é um Sei lá O que que você é Então galera Essa visão doentia Que as pessoas têm De achar Que a humildade Está relacionado Com você ter Ou não ter Ah mas o Geralmente O cara que mora Na favela Ou o cara que mora Na comunidade É humilde E o cara que mora No prédio Na cobertura Ele é arrogante Isso é uma Essa é uma mentira Isso é uma ilusão Que as pessoas Queriam na cabeça Eu encontrei Diversas pessoas Que me receberam Muito bem Muito bem Pessoas que tem Dinheiro Quando eu não tinha E eu recebi Também E eu conheci Também diversas pessoas Que não tinha nada E que me ofenderam E que me Receberam muito mal Isso quando eu tinha Transporte Eu trabalhei Muito tempo De motorista Eu trabalhei Muito tempo De motorista E diversas vezes Dentro de um carro Com o motorista Servindo a pessoa Abrindo Fechando a porta Servindo a pessoa Ali eu percebia Quem que era de verdade Quem que era de mentira Quem que realmente Era uma pessoa Orgulhosa Uma pessoa Ali a gente percebe Na tratativa A pessoa trata você Então galera Muitas vezes Não se confunda Não confunda as coisas Trate as pessoas Com igualdade Indiferente se ela tem Ou não tem Quem vai na garagem Motorhome Eu sonho Nos eventos Motorhome Eu sonho Conhece um pouco mais Próximo A minha pessoa Quem não vai Quem me conhece Só através de rede social Aí as vezes Cai nessa daí Ah outro dia Vem um pessoal Do uma O pessoal Entrar em contato Comigo Ah Lucas Posso montar um evento Um encontro de Kombi Na frente da garagem Motorhome Sonho No ponto de apoio Falei claro Aí montaram Aí uma Uma pessoa me falou assim Ah eu convidei o pessoal Só que teve uma pessoa Que falou que não vinha Porque Falou que você Aí eu peguei E falei assim Mas por que Ah não Que acho que você é metido E tal Falei cara O O lugar Tá aqui Eu Comecei montando Um ônibus velho Hoje monto Outros carros Não tô montando O Kombi Nem carro velho Mas tipo assim Eu sou a mesma pessoa Não é porque Eu comprei um carro melhor Porque eu não gosto Eu adoro Kombi Aí o pessoal Foram lá Fizeram o evento No outro dia Até uma Kombinha Deu problema Ajudei a arrumar Arrumamos a Kombi Foi muito bacana Só que as pessoas Elas caem nessa ilusão E no mundo do Motorhome Também Muitas vezes As pessoas caem nessa ilusão Aí de achar Que tem um equipamento melhor Que é melhor Que tem uma Kombi Que é pior E as pessoas Hoje em dia Elas estão acostumadas A se medir Pelo que ela tem E não pelo que ela é Então isso é muito complicado Isso é muito chato Tá chato Viver desse jeito Entendeu? Tá chato Viver desse jeito A pessoa Te julgar Sem te conhecer Então galera Foi só um desabafo Só um raciocínio Se você concorda Com o que eu falei Beleza Se não concorda Eu também respeito Completamente Tua opinião Se você pensa Se você pensa o contrário Se você acha Que realmente O cara que O cara que Que tem um carro Melhor Ele não é humilde E o cara que tem um Fusca Ele é humilde Ou alguma coisa do tipo É isso aí Beleza? É mais ou menos O raciocínio Que eu queria falar E o desabafo Que eu queria apresentar Para vocês Tá cada dia Mais difícil Trabalhar com rede social Por isso que hoje em dia Existem tantas pessoas De mentira Por isso que hoje em dia Existem tantas pessoas Que mostram uma coisa Que não é E não sou perfeito Mas eu vou procurar Sempre mostrar para vocês Do Motorhome Eu sonho A verdade O que eu acho que é E falar O que eu acho Que eu devo falar Eu acho que esse é O meu compromisso Com o seguidor E com a verdade Que eu tento levar Beleza? Tamo junto Forte abraço Pôs de vida de sempre Valeu!